Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje! Prestem muita atenção, assunto muito interessante. Vamos falar aqui sobre eliminar as suas dívidas e, claro, pra você também, meu amor, conseguir eliminar as suas dívidas e investir o seu dinheiro pra buscar aí sua aposentadoria melhor, a sua liberdade financeira. Então, se você que tá aí, tem dívida, poxa, Carol, fico sem dormir, fico agoniada, agoniada com dívidas, esse vídeo é pra você e nós vamos trazer aqui uma solução pra que você saiba que é possível, sim, eliminar as dívidas e investir o seu dinheiro. E antes de mais nada, eu vou pedir o seu like, tá certo, meu amor? Porque você ajuda muito o nosso canal. Então, antes de começar esse vídeo, que vai ajudar muito, tenho certeza que vai ajudar muito a vida de vocês, eu peço o seu like, tá certo? Vem aqui, like não no vídeo e vamos lá. Turma, primeiro ponto, isso eu sempre falo, a regra é clara, não dá pra gastar mais do que ganha, não fecha essa conta. Então, o primeiro passo, Carol, vou fazer aqui, vou me equilibrar o quanto eu gasto e o quanto eu ganho, eu preciso ganhar mais e gastar menos. Fato, é o básico, mas é o básico que tem que ser bem feito, tá bom, turma? Tem muita gente que erra nisso. Se você tá gastando mais do que você ganha, você precisa se conscientizar e mudar agora. Isso é fato, tá bom, turma? Agora, eu lido todos os dias aqui no meu canal, infelizmente, com pessoas que estão endividadas, a gente sabe que muitos brasileiros estão endividados, e a minha intenção é te ajudar justamente a não ter, né, a sair disso e começar a investir. Porque o que eu quero pra você, eu quero que você invista o seu dinheiro. E tem dívida que vira uma bola de neve. Infelizmente, pessoal, cartão de crédito, cheque especial, se você gasta com isso, se você já se embananou, poxa, Carol, eu tô endividado, tô até, assim, o pescoço, porque eu tenho dívida de cartão de crédito e dívida de cheque especial. Calma, que nós vamos te ajudar pra você mudar de vida. Então, se você quer mesmo sair das dívidas, e você deveria, esse cartão de crédito, de cheque especial, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma dica de ouro, vai valer muito a pena pra você, tá certo? Gente, juros cobrados pelo cheque especial, que muita gente acha que é salário extra e não é, e cartão de crédito que pode chegar a 12,5, 12,5% ao mês, eu não preciso nem fazer essa conta por ano, que vai dar uma bola de neve, vocês sabem disso. Então, turma, tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar, juros compostos, já ouviu falar de juros compostos? Sim, no investimento é uma maravilha, a gente vai ganhando juros compostos e vai aumentando o nosso patrimônio. Agora, isso nós estamos falando nos investimentos, juros em dívida é algo muito ruim, é algo que tira o nosso sono, é algo que abala muitas famílias, é algo que abala a saúde e é muito complicado, tá bom, turma? Agora, no caso, como eu falei, no caso de devedor, os juros compostos aceleram ainda mais o seu estrago, presta atenção, é difícil você conviver com dívida, turma, a gente tem que falar disso aqui. Bom, com juros compostos, só pra você ter uma ideia, a dívida acumulada pode chegar, eu coloquei aqui, até mais de 300% ao ano, sabe o que é isso? É muita grana. Então, só de juros pode chegar mais de 300% ao ano. E aí, você não quer ficar assim, né gente? Poxa, eu quero parar com isso. Então, o primeiro ponto é você já saber disso. E, imagina que você tem uma dívida de mil reais, é só você colocar aí de juros o que pode gerar de mais de 3 mil por cento no ano. É muito, é horrível, tá pessoal? Realmente é uma situação que vai tirar teu sono. Agora, cartão de crédito, Carol, é um vilão? Não. Pra quem sabe usar, não é. Você pode ganhar cashback em desconto de fatura, você pode ter milhas pra você viajar, você pode pagar mais barato em produtos que você quer, enfim, produtos que estão ali, sorteio, que estão em promoção. Você pode deixar os seus gastos em um único lugar, deixando mais organizada a tua vida. Então, tem N, né? N coisas, você pode até, cartão de crédito, isso de juntar milha é maravilhoso. Quem sabe usar? Quem não sabe usar, dá problema, porque é pequenininho, mas dá problema se usar errado. Então, gente, você pode parcelar, né? De repente, poxa, eu vou parcelar um produto, você faz a conta, vale mais a pena no cartão de crédito. É um vilão? Pra quem sabe usar? Não. Agora, faz o seguinte, porque eu descobri, eu descobri uma solução muito importante, tá gente? Eu descobri, se você ultrapassou os seus limites, poxa, Carol, ultrapassei os limites do meu cartão de crédito, né? Entrei no cheque especial, me embananei, fica até o final, porque eu vou te ensinar como você vai eliminar essas dívidas, como é que você vai lidar com essas dívidas, tá certo? Antes de mais nada, eu também vou pedir o quê? Pra você se inscrever aqui no canal, tá certo, criatura? Ah, caí aqui no canal, tem esse vídeo, mas tem outros que vão lá no passado pra você assistir, e tem novos vídeos que vão chegar pra você. Então, já vem aqui e se inscreve no canal, tá bom? Então, vamos lá turma, quando você tenta negociar as suas dívidas direto com o banco, o que que acontece com o credor? É normal, eles vão cobrar o quê? Juros, certo? Então, nas negociações tem outra coisa, eles são burocráticos, eles vão avaliar muitas coisas pra negociar com você. Sim ou não, quem já fez dívida em, em várias dívidas e foi lá pedir pro banco? O banco não é bobo, certo? Quando você tenta negociar as suas dívidas com o banco ou o credor, é normal, gente, que você tenha dúvidas a respeito disso. É normal que você chegue lá e de repente não sabe se aquela dívida cabe na sua realidade financeira. As pessoas às vezes chegam muito desesperadas, elas querem, nossa, e agora? Qual que é o valor? E são juros altos, tá certo? Então, muitas vezes a proposta oferecida, ela não se encaixa na sua realidade financeira. E é delicado, é difícil, mas, mas, e se eu te contar, presta atenção, que tem uma empresa com especialistas capazes sim de criar com você um plano individual pra quitar as suas dívidas, tá certo? E negociar todas elas por você. Faz sentido? Faz muito sentido pra muitas pessoas. Se você tá inseguro com a negociação, você vai fazer isso com quem realmente entende do assunto pra encaixar justamente esse plano no teu bolso, que é a sua realidade, diferente de outras realidades. Tá legal? Então, nós temos um caminho pra te ensinar, nós temos um caminho pra te mostrar, que é uma dica super legal. Você que tá com dívida e quer reverter essa situação, eu quero reverter essa situação, pra voltar ao controle da sua vida, porque é assim que a gente espera, que você tenha dívidas, faça, né, um controle da sua vida com tranquilidade, com clareza, e que você também faça o quê? Dinheiro entrando pra você, e você poupe e invista, você saia dessa situação de endividado pro investidor, que é o que eu busco pra você. Então, nós trouxemos uma solução, que é a Gol Bravo. Pessoal, é uma empresa de negociação de dívidas, tá certo? Tá em mais aí de seis países, na Europa e na América Latina, inclusive é grande, e vai escutar você, vai ajudar você a solucionar esse problema das dívidas, e vai fazer o quê? Colocar você dentro de um plano individual, vai entender o seu momento, e criar ali um plano sob medida, um plano individual pra você sair do vermelho, e que caiba no seu bolso. Afinal de contas, a gente quer que caiba no nosso bolso, a gente não pode se embananar em mais e mais dívidas. Então, isso é muito importante, ter um plano individual pra você, e a Gol Bravo faz isso. Inclusive, é uma empresa que tá há mais de 14 anos no mercado, ou seja, é referência, e tá presente em mais de seis países, na América Latina e Europa também. E já acompanhou mais de 450 mil pessoas nessa jornada, até o fim das dívidas. Então, se você, meu amor, tem dívidas somadas, que deu mais de 15 mil reais, faz o seguinte, você vai se cadastrar, golbravo.com.br, eles vão falar com você, tá certo? Vão te dar uma assistência, e vão desenhar uma estratégia que é personalizada, que cabe no teu bolso. Tá legal? E de acordo justamente com a sua realidade financeira e com a capacidade que você tem ali de honrar, de pagar. Tudo pra você ter a sua tranquilidade de volta. Vai dar certo. Vamos organizar essa casa. Vamos fazer com que as suas dívidas tirem a sua dor de cabeça. Tá legal? E eu sugiro que você tire todas as suas dúvidas com a Golbravo. Você vai ter uma assistência, você vai ter pessoas ali pra te ajudar. Tá legal? Então, pra você que tá aí, meu amor, aproveita, faz o seguinte, a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link pra você já entrar em contato com a Golbravo. E também tem um QR Code passando, que tá aqui na sua tela, pra você já fazer isso, tirar suas dúvidas. A Golbravo vai com você até o fim das dívidas. Tá legal? Então, já está aqui na descrição. Clica no link, faz isso o mais rápido possível. E também o QR Code pra você, que é o que a gente quer. Que você ganhe dinheiro, que você invista seu dinheiro, que você tenha independência financeira, que você tenha liberdade financeira e conquiste uma excelente aposentadoria. Então, por hoje é só, meu amor. E não fique preocupado, preocupada. Não fique com dores de cabeça. Vamos fazer de tudo pra eliminar dívidas. Tá legal? Por hoje é só. Eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. Um beijo de luz. Organiza a casa, organiza a sua vida, que vai valer muito a pena.